No livro Do Mil ao Milhão, escrito por Tiago Negro, podemos identificar qual é o seu pensamento estratégico para conseguirmos alcançar um milhão de reais na prática. Sim, ele diz no livro que acredita que isso é possível para qualquer pessoa e mostra qual seria o caminho das pedras. E se você gosta desse tipo de assunto, escreve pílula vermelha nos comentários que eu vou saber e estarei criando mais conteúdos deste tipo para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Quando vivemos de forma minimalista, tendemos a gastar menos dinheiro e, por consequência, poupar mais. Mas, meramente poupar, sem saber o que fazer com o dinheiro, seria muito desmazelo de nossa parte, não é mesmo? Por isso, hoje vou fazer a resenha do livro Do Mil ao Milhão, do autor Tiago Negro. E se você curte este tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. E antes de mais nada, deixa eu passar para você que eu criei a página Clube do Livro para facilitar a sua vida. Lá eu coloquei todos os livros que eu li e criei conteúdo que tem a ver com o tema do livro. Ao entrar na página, você vai ver todos os livros elencados e logo abaixo de cada capinha, você vai ver um link. Clicando nesse link, você vai entrar diretamente na página de vendas, podendo então verificar o preço e verificar se é viável a compra. Se você clicar em cima da capinha do livro, você vai ser remetido a uma página onde eu mostro quem é o autor, a descrição do livro e logo abaixo eu coloco os vídeos que eu já criei, onde tem a ver com o tema do livro. Se você está à procura do próximo livro que vai ler, acredito que a página Clube do Livro possa te ajudar bastante. Vou deixar o link na descrição. Um dos pilares do livro é não fazer dívidas. E só por ter contemplado este assunto, eu já gostei do livro. Não adianta a pessoa ficar sonhando em alcançar um milhão de reais, mas não agir. Portanto, para ajustar a vida financeira de qualquer um, com certeza a primeira coisa é não se endividar. E caso esteja endividado, criar um caminho para sair dessas dívidas. Esse é um ponto primordial para só então poder dar o segundo passo, que seria poupar dinheiro. Inclusive, no módulo dinheiro do programa Quando Menos é Mais, eu explico detalhadamente como fazer para conseguir sair das dívidas e começar a poupar dinheiro. Se quiser saber mais sobre o programa Quando Menos é Mais, o link está na descrição. Bom, como eu disse, o segundo passo é poupar. E nesse quesito, o Tiago Negro diz que não é a favor de ficar economizando no cafezinho ou em pequenas despesas. Ele diz que existem gastos mais relevantes para dar atenção. Como, por exemplo, na compra de um carro. Ao invés de comprar um carro novo, é melhor comprar um usado em bom estado. Só nesse gasto dá para economizar um bom dinheiro. Outro exemplo seria deixar de fazer viagens internacionais todos os anos. Porém, no meu humilde ponto de vista, existem muitas pessoas que ainda não estão nesse nível de poder escolher entre comprar um carro novo ou um usado. E muito menos, de poder viajar todos os anos para o exterior. Realizar pequenas economias, como passar a levar sua marmita no almoço, deixar de tomar café no shopping e coisas do tipo, no final do mês, pode dar um resultado interessante para quem está com uma renda baixa no momento. Mas, acredito que ele fala isso porque um outro pilar que ele menciona é que você deve se esforçar para sempre ter o melhor resultado. Desta forma, com mais ou menos tempo, conseguirá receber mais, seja como empregado ou como empreendedor. Pensando dessa forma e levando-se em conta que a pessoa já alcançou uma renda relativamente alta, aí sim faz todo o sentido o que ele fala no livro. No livro Do Mil ao Milhão, também é comentado que deve-se ter em mente uma certa proporção no orçamento. Eu acho que esta é uma boa proporção para quem está querendo criar uma aposentadoria legal no futuro. Sei que é difícil e desafiadora, porém, como dizem, não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos, né? Agora que você já sabe qual é a proporção para investir o seu dinheiro, o Tiago Nigro explica diversas formas de aplicação existentes no mercado. Ele fala sobre a poupança e também fala sobre renda fixa, até da renda variável com investimento em ações. Um dado que eu achei surpreendente que vi no livro Do Mil ao Milhão é que, enquanto na Alemanha, 55,1% das pessoas poupam pensando na aposentadoria, no Brasil estamos falando apenas de 3,6%. E olha, você tem que concordar comigo, isso é assustador. Ainda mais sabendo que, com o valor de uma aposentadoria pública, não dá para se viver com qualidade de vida nenhuma. No livro Do Mil ao Milhão é demonstrado através de tabelas as diversas possibilidades de se alcançar ou um milhão dependendo dos seguintes fatores. Com isso, é fácil de se entender que o caminho é simples, porém muito difícil. Mas, não é impossível. Basta ter garra, persistência, certa dose de sorte nas decisões a serem tomadas, tanto no trabalho como nos investimentos e, principalmente, tempo para usufruir do poder dos juros compostos. E se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho e você pode me encontrar nas mais diversas redes sociais. No meu blog, no Instagram, no podcast, Facebook e, inclusive, no YouTube. Basta procurar por Quando Menos é Mais. Muito obrigado e até a próxima!